E o que não era não? Sorrio pro meu rio que tem no seu mar Rio que mora no mar Sorrio pro meu rio que tem no seu mar Rio é mar Eterno se fazer amar O meu rio é lua Amiga branca em lua É sal, é sol, é sur São mãos se descobrindo em tanto azul Por isso aqui o meu rio da mulher beleza Acaba num instante com qualquer tristeza Meu rio que não dorme porque não se cansa Meu rio que balança Sorrio pro meu rio Rio que mora no mar Sorrio pro meu rio que tem no seu mar Rio que mora no mar Sorrio pro meu rio que tem no seu mar Rio que mora no mar Sorrio pro meu rio que tem no seu mar Sorrio pro meu rio que tem no seu mar Sorrio pro meu rio que tem no seu mar Sorrio pro m Sorrio Vallada mulher beleza Acaba num instante com qualquer tristeza Meu rio que trove porque não se cansa Meu rio que balança Sorrio pro meu rio que mora no mar rio que mora no rio que tem no seu mar rio que mora no rio rio que mora no rio Acaba no instante com qualquer tristeza Sorria, 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 sorria Sorria